Que bom ter você mais uma vez por aqui. Como já sabe, a intenção desse canal é que você adquira conhecimento de forma simples e, o mais importante, de forma rápida. E se você puder me ajudar, já deixe um like no começo do vídeo e se inscreva, para ajudar o canal a crescer. Sem mais enrolação, vamos para o assunto do vídeo de hoje. E no assunto de hoje, eu começo te fazendo uma pergunta. Você sabia que existe um relógio que marca o tempo para o início do apocalipse? Entenda agora tudo sobre ele. O relógio do juízo final é um indicador visual criado pela Bulletin of the Atomic Scientists em 1947, que marca o progresso em direção a uma catástrofe nuclear global. O relógio foi inicialmente configurado em sete minutos para meia-noite, que simboliza meia-noite como o momento do apocalipse. Desde então, a posição do ponteiro tem sido ajustada várias vezes de acordo com as mudanças nas condições mundiais, como o desenvolvimento de armas nucleares e o progresso nas negociações internacionais sobre o controle das armas. O objetivo do relógio é chamar a atenção para os riscos de armas nucleares e incentivar a ação para evitar uma catástrofe nuclear. E o que pouca gente sabe é que, segundo os cientistas, o mundo está mais próximo do que nunca do seu fim. A lógica é bem simples. Quanto mais perto da meia-noite estiverem os ponteiros do relógio, mais próximo estará também o mundo do seu fim. E, infelizmente, a notícia que tenho para você é que estamos no momento mais perto que o relógio do juízo final já chegou da meia-noite desde sua criação, em 1947. A posição dos ponteiros do relógio é determinada por uma série de cálculos matemáticos complexos que medem a probabilidade real dos eventos acontecerem. Entre eles estão guerras nucleares, doenças epidêmicas e mudanças climáticas. E um anúncio feito pelo Boletim dos Cientistas Atômicos informou que o mundo estaria a 90 segundos do apocalipse. E você, acredita que estamos vivendo nosso momento final no planeta?